A vereadora Alessandra, ela foi fazer uma ação para salvar cães, resgatar cães e infelizmente aí ela acabou sendo mordido por um dos cães. Ela vai explicar melhor o fato que o ferimento foi grave, ela foi socorrida até a Santa Casa de Piracicaba, no qual ela recebeu os medicamentos, os cuidados e com o tempo internada também. Vamos entender melhor o que aconteceu, o que é muito importante. Claro que isso não muda em nada, né Alessandra? Toda a determinação dela em salvar e resgatar cães, carinho, enfim, não muda nada, né gente? Acidentes acontecem, mas é muito importante porque a Alessandra é uma pessoa preparada, sem sombra de dúvida, sabe o que está fazendo, mas acontecem os acidentes. Mas ela foi socorrida e muito bem acolhida pela equipe da Santa Casa. Vamos ouvir a explicação da vereadora Alessandra. Vai lá. Oi Neto, oi Maria, a vereadora Alessandra aqui, passando primeiramente para agradecer a preocupação de vocês comigo, dizendo que eu já estou melhorando, tá? Eu sofri muito esses últimos dois dias, eu sofri essas mordidas no domingo retrasado, né? Eu achei melhor também nem comentar com ninguém, mantive sigilo de todo o ferimento, foi bem grave, né? Na sexta-feira eu comecei a me sentir mal e não sentir minhas pernas, né? Estive num evento do deputado Bruno Lima com muita dor, saí de lá, fui para o hospital onde me internaram, para uma possível avaliação de uma infecção que já poderia estar na corrente sanguínea, pela gravidade do ferimento e pelas dores que eu estava sentindo. Aí eu fui internada para tomar essa medicação intravenosa e fazer todos os exames, para descartar essa possibilidade e também tive que tirar os pontos antes do tempo, por causa da inflamação. O ferimento foi muito grande, muito profundo e a minha preocupação todo o tempo foram os animais, né? Mas os vizinhos continuaram cuidando, hoje uma equipe da prefeitura foi até a casa junto com a minha assessoria fazer a limpeza, porque eu me preocupo e tenho muito dó deles, porque o dono deles faleceu e até então quem entrava na casa há 30 dias para limpar era eu, né? Os vizinhos faziam alimentação pelo portão, mas quem cuidou dos carrapatos e da limpeza fui eu. São quatro cães, dois muito medrosos, dois mais reativos, nesse dia que eu entrei, aconteceu nada de diferente, né? Eu entrei no mesmo lugar, com os mesmos movimentos devagar, com a ração, com a água e quando eu estava já no corredor, indo para o quintal, que eu ia começar a recolher os cocôs, um me mordeu, eu caí, daí ele pegou num pé e o outro no outro tornozelo. A minha sorte, né, é que tinha uma porta encostada numa parede, eu consegui me esconder atrás dessa porta, porque eles estavam nervosos com a minha presença ali nesse momento, e aí o vizinho veio me socorrer, colocou uma escada, eu pulei o muro e saí pela casa do vizinho. Minha mãe estava no carro me esperando na frente, como ela ia sempre comigo, né? É um bairro ali próximo à comunidade Portelinha, uma casa bem humilde, mas eu estou bem, tá? Eu vou me recuperar em breve, não posso andar muito agora, fazer muito esforço até essa cicatrização, estou com uma parte da carne que está necrosada, mas está tudo bem, agradeço a todos a preocupação e deixar claro que os animais vão continuar tendo minha atenção. Eles não têm culpa, né, do que aconteceu, eles estão sentindo a falta do dono, então a gente vai fazer o melhor por eles. É isso, Alessandra, bom, boa recuperação, ela foi socorrida e atendida, como eu falei, uma equipe muito boa ali da Santa Casa, com toda certeza é uma questão de tempo para recuperação, descansar, como ela falou, obviamente, mas isso não muda em nada, né? Todo o cuidado, iniciativa e determinação que Alessandra tem em cuidar. Vejam bem, gente, era uma casa onde um dono, infelizmente, faleceu, os cães, como vocês viram, né? Era bem complicado, mas ela estava cuidando justamente para restabelecer o contato para resgatar esses cães, né? Infelizmente, o acidente acontece, né? Quer dizer, pela terceira, acho que quarta vez que ela estava indo lá, estava tudo bem, e, de repente, aconteceu o que aconteceu, uma fatalidade, isso não muda em nada, como ela falou, ela vai continuar cuidando, já tem uma equipe levando comida lá para os cães, e eles serão resgatados, socializados, que é assim que tem que ser feito, e a Alessandra faz isso muito bem, ela é a equipe dela. Alessandra, um beijo no seu coração, que você possa se restabelecer logo, né? Mas é importante a gente trazer essa explicação, agradeço, Alessandra, por você nos enviar, porque o público, a população precisa saber, né, de fato, o que aconteceu. Por isso que é tão importante, né, a gente ter todos esses cuidados com os cães, né? É uma situação bem atípica, né? Como eu falei, infelizmente, o dono acabou falecendo e ninguém estava ali para cuidar, né? E a Alessandra tomou a frente justamente para cuidar, assim como ela faz, contra centenas e centenas de cães na cidade de Piracicaba. Então, uma boa recuperação para você, viu, Alessandra? Obrigado aí pelo áudio, informando toda a população da cidade. De Piracicaba. Boa recuperação, viu, Lê? Valeu.